E aí meu povo, hoje eu estou aqui gente, sabe fazendo o que? Fechando aqui o meu cantinho, olha pra vocês aí, não reparem a bagunça Fechando tudo de paletes, eu e a minha tia, minha tia tá ali já cortando a madeira que nós vamos colocar aqui atrás E por que eu tô fazendo isso? Por que? Sabe essas coisas que eu tô fazendo? As coisinhas que eu faço aqui, por exemplo, cabelo de mateiro Tripézinho mateiro, as minhas coisas que eu vou fazendo eu quero deixar aqui dentro Eu quero deixar aqui exposto, sabe, fazendo e deixando aqui E aqui tem animais, então o que que acontece? Os animais passam, derrubam, meu tripé ali foi derrubado e aí eu fiz tudo de novo Então eu vou fechar tudo aqui com paletes, isso aí sim, tudo que eu for fazendo aqui vai ficar por aqui Então vamos colocar a mão na massa Nós já estamos aqui cortando a madeira e vamos abrir o buraco ali E ó, ficou durinho, ficou ótimo E é isso E é isso já cortou a madeira aqui, que vai ir atrás dos pallets, né? Porque nós pegamos e amarramos com... nós amarramos no pallet para ficar bem durinho. Vou mostrando para vocês. Música Durinho, gente, ó, durinho, ó. Vou mostrar mais uma praxica hoje. Agora, pessoal, eu vou alinhar ali a terra, sabe? Deixar ela retinha e eu vou colocar a mão na massa. Vamos que vamos. Música Ai, gente, tô muito cansada. Aumentei ali na frente. Que ali também vai ter os pallets em breve. E ficou bem maior. Olha, aqui também. Também eu vou aumentar. Depois eu vou queimar tudo ali, gente, ó. Eu tô jogando os galhos e os entulhos ali pra queimar depois. Música Música Bom, galera, aquela parte do terreiro eu ainda vou aumentar mais um pouco. Mas eu quero mostrar pra vocês como ficou aqui. Ó, os pallets deu pra fazer até aqui. Eu só vou terminar quando eu voltar da cidade, que eu trago mais. E olha aqui como ficou. Aí tem um espacinho muito bacana aqui. Vai ter um lugarzinho de entalhe, né? E a terra tá assim, meio fofa. Tem uns fiapinhos de capim, mas eu vou tirar com a mão. E quando dá uma neblina, quando vir uma neblina, né? Uma chuvinha, aí vai molhar a terra e vai tirar esse pó. Mas olha aqui, já coloquei meu tripé ali, coloquei uma mesinha também. Já que eu comprei uma mesa nova, eu coloquei a mesinha que eu fiz com talos de capim ali, né? A mão cheia de terra. Então tá assim. Tem bastante espaço aqui. Bastante espaço mesmo. Eu vou aumentar mais ainda aqui essa parte, ó. E aqui vai ter várias coisinhas que eu vou expor. Tudo que eu for fazendo, eu vou deixando aqui. Arapuca, covo pra peixes. Aqui eu vou fazer uma comidinha mateira. Ali também é o lugar da minha rede, que eu vou colocar ali. E depois eu vou fechar também os pallets. Então ficou desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ficar aqui pra vocês verem o tamanho. Não dá pra ver direito. Ó, aqui. Aqui ainda vai aumentar, ó. Mas ficou desse jeito aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se é novo aqui, se inscreva no canal. Deixe nos comentários aí a opinião de vocês. E é isso aí. Beijinhos e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.